Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Bom, a Prefeitura Municipal vai estar realizando agora, dia 30, próximo agora de maio, o dia do desafio, o novo dia do desafio. E nós estaremos posteriormente, a partir de segunda-feira, contatando as entidades do município, escolas, entidades sociais, filantrópicas, comércio em geral, entidades esportivas, enfim, todos os segmentos municipais para que participem deste dia do desafio. Que nada mais é do que a pessoa ou a entidade, pode ser a pessoa sozinha ou a entidade em si, praticar alguns minutos de exercício durante o dia 30 de maio, que é o dia do desafio. Então, aquele velho ditado, o corpo mexe, a pessoa se mexe e o corpo agradece. Então, essa é a ideia do dia do desafio, para que as pessoas pratiquem esse exercício, alguns minutinhos durante o dia 30, para que também o nosso município possa cumprir a meta de colocar um percentual X, que é cobrado do SESC, de todos os municípios, e a gente está conseguindo, todos os anos, cumprir essa meta. A expectativa é justamente essa, que cada ano participe mais gente. Inclusive, nós estamos fazendo agora, dia 23, uma prévia do dia do desafio, ali em frente do prédio da CIT, que a CIT também é a grande parceira no dia do desafio. Estaremos fazendo, com todas as academias, inclusive o secretário de turismo, assessor de imprensa, Voltaire, também estiveram esta manhã, com o pessoal das academias, fazendo o convite, para que eles participem conosco, para fazer uma prévia, já incentivando e chamando o pessoal para a próxima quarta, dia 30, estarem participando desse dia, que é muito importante. Nós vamos fazer a mesma dinâmica do ano passado. Nós vamos fazer o contato com todas as entidades, e elas, cada entidade, cada comércio, cada academia, faz o seu exercício, tira uma fotografia durante o ato, e manda para nós. A Secretaria de Turismo, Desportos e Lazer, pelo e-mail turismo.taps.rs.gov.br, ou pelo WhatsApp, como se foi o ano passado. E a gente não tem elementos suficientes para estar movimentando todo mundo. Na Prefeitura, a Secretaria de Turismo, o pessoal que participa juntamente conosco. Então, nós não temos elementos suficientes para estarmos juntamente com a população em todos os segmentos. Então, as escolas fazem no pátio, na hora do intervalo, fazem um exercício, um relaxamento, convocam os alunos. Alguns fazem até dentro da aula, dentro da sala de aula, principalmente nos turnos da noite. Isso é muito importante. Então, mobiliza todo mundo dentro de cada setor. Com certeza. Inclusive, a gente faz com que as pessoas que estejam passando no local e estejam algum movimento de exercício, dentro de uma loja ou no palcão municipal, que nós vamos estar fazendo no dia 30, provavelmente às 11 da manhã, que vem o pessoal do Sesc, para dar o início. E quem quiser chegar lá também às 11 horas da manhã, nós estaremos lá fazendo um exercício e incentivando para que o pessoal participe. O pessoal na rua pode fazer individualmente, tu pode fazer o teu exercício. Pede para um amigo, um colega teu, ou tu mesmo pode fazer a selfie. Tu fazendo o exercício, mande para nós, também é vale. Então, é bem interessante que todos participem, independente de qual setor seja. Tchau. 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 Tchau.